Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora eu sou o dono desse amor Nem quero saber porque eu só pre... ... Hoje o dia em dia é um bom dia. Hoje o dia em dia é um dia. Hoje em dia é um dia. A parte do corpo é muito mais細 e a força do corpo ainda não tem. Então, a semana que eu vou fazer o seu trabalho, não é isso mesmo. Então, a semana que eu vou fazer o seu corpo. Então, hoje é uma experiência de personal treinamento. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Se inscreva no canal. O que é isso? Eu sou um alí, eu vou me mostrar para hoje Eu vou me fazer um alívio para o meu colô Eu falo quando sou um alívio Mas a gente se sentire para se separar Eu vou me dormir Esse aqui está tudo Eu vou passar Já está tudo Próximo dia E aí o treino do que必ずあると思うので来年 spaini 最高の体の状態でいきたいので eu 頑張っていきますこれはあの測ってきたやつです 100点中76点ということですね はい今は personal training の方終わってきたんですけど最初だったんであのなんか Então, eu vou fazer o quintoar e o corpo que está em um estado ou não. Ou ouviu, ouviu, cênto. Então, eu vou fazer o dia 1, isso é de quatro, por mês, que eu vou fazer o dia 1, eu vou fazer o dia 1, e o dia 1, então eu vou fazer o dia 1, mas eu vou fazer o dia 1, então eu vou fazer o dia 1, então eu vou fazer o dia 1. Então, vamos lá. So... Que meu cabelo tá lindo Que inteligência é o meu forte Que não vai faltar dinheiro Que meu talento é sorte Mente pra mim, mente pra mim Eu só preciso que me aperte Mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim 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 Agora vamos fazer o primeiro passo para o primeiro passo para o primeiro passo para o primeiro passo. Ah Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. 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 O que é isso? Sim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.